Olha só, eu vou interromper agora porque estão me dizendo que tem notícia de gente chegando do Rio de Janeiro. No entanto, uma moradora que não tinha nada a ver com a história, que estava na rua, acabou morrendo também em meio ao fogo cruzado. De um rapaz que não tinha absolutamente nada a ver com o crime, teve a sua vida tirada. Houve protesto contra a operação policial. A gente não quer guerra com ninguém, a gente só quer mostrar pra sociedade que nós queremos viver em paz. Por causa dos tiroteios, 11 escolas e 3 clínicas da família não puderam funcionar. Bati no peito, gritei sofá velado sim, guerra de divisa com o Estado é, o trilho limitando o contato, a mídia tentando deixar o nosso povo fraco é, falando sempre de mim. A mídia de lá, nós de cá, quer falar mal tu fala daí, raciocina o que vai falar. Eleição, esquece de mim não, vem aqui no morro me dá o teu papim de otário, já tô ligado legal na tua intenção. Bati no peito, gritei sofá velado sim, guerra de divisa com o Estado é, o trilho limitando o contato, a mídia tentando deixar o nosso povo fraco é, falando sempre de mim. A mídia de lá, nós de cá, quer falar mal tu fala daí, raciocina com o que vai falar. Eleição, esquece de mim não, vem aqui no morro me dá o teu papim de otário, já tô ligado legal na tua intenção. Na dificuldade que aprendemos a ser sagaz, na dor o ódio aumenta, quem fez com nós sustenta, hipocrisia é a sociedade violenta. Que cobra sem fazer, promete sem cumprir, executando o pobre, forjando o MC. Mataram uma criança, coisa fora do normal, operação de erro com efeito colateral. E a vida da inocente, quem vai trazer de volta é por isso que o menorzinho se revolta, é por isso que o menorzinho se revolta. Olha só, eu vou interromper agora porque tão me dizendo que tem notícia de gente chegando do Rio de Janeiro. No entanto, uma moradora que não tinha nada a ver com a história, que estava na rua, acabou morrendo também em meio ao fogo cruzado. De um rapaz que não tinha absolutamente nada a ver com o crime, teve a sua vida tirada. Houve protesto contra a operação policial. A gente não quer guerra com ninguém, a gente só quer mostrar pra sociedade que nós queremos viver em paz. Por causa dos tiroteios, 11, 11, 13 línicas da família não puderam funcionar.